Tá funcionando? Tá gravando? Fala pessoal, aqui é o Rafael, estagiário aqui na Votorantim S.A. E eu vou mostrar como é o trabalho aqui no dia a dia no escritório. Vem comigo? Você sabe o que a Votorantim faz? A Votorantim faz investimentos em um portfólio diversificado e as decisões que tomamos impactam o hoje e o futuro. Agora a gente vai passar um pouco pelas áreas. Todo mundo divide um espaço em comum, todo mundo trabalhando muito junto. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha área, que é a área de finanças. Dá um tchauzinho, pessoal. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Ó, Paulinha, pra você começar essa parte aqui, ó. Ah, aqui? Isso. Tá bom. Oi, pessoal, eu sou a Paula, estagiária em desenvolvimento. E aqui eu tenho vários desafios, vários projetos e várias reuniões também. Vem comigo, eu vou te mostrar uma. Desculpa, pessoal, entrei na sala errada. Oi, Vã, tudo bem? Você tá me ouvindo? Oi, Paulinha. Já me conectei. Legal, Vã, agora é muito bem. Oi, pessoal. Meu nome é Vanessa, eu sou estagiária aqui do Instituto Votorantim. E hoje eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem. O que nós, institutos, fazemos? É isso, pessoal. Aqui são 180 projetos. E nosso papel é fazer a gestão da atuação social das empresas investidas da Votorantim. E aí, o que acha de estar com a gente no próximo ano? Fazer parte desse time de estagiário e aprender muito na prática. Tá com esse desafio? Vota, vota, vota. A CIDADE NO BRASIL